Nesta quinta-feira, a Sala dos Conselhos da UFPR recebeu representantes de duas instituições de ensino superior paranaenses para uma reunião com o secretário estadual de Educação, Renato Feder, e também o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona. O encontro faz parte da programação da Regional Sul do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, FAFGRAD, que promove encontros periódicos para discutir a formação docente e as políticas voltadas ao ensino superior. Na reunião, as instituições participantes entregaram ao secretário estadual Renato Feder uma proposta de agenda de trabalho para a educação superior do Estado, com alguns pontos principais. Fortalecer o Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente, a realização de concursos públicos para a contratação de professores estaduais e a participação de representantes da Secretaria Estadual de Educação nos colegiados das universidades encarregadas pela formação de professores.